Eu sou a Cristina Eico, eu faço quadrinhos A2 e fiz o Penadinho com o Paulo Crumbim e fiz o Culpa da coleção Gritos. Cris, primeira pergunta é um quadrinho para chorar. Então, eu sou uma pessoa bem chorona, então tem alguns quadrinhos que me fizeram chorar, incluindo os mangás, tirinhas, mas um que me fez chorar bastante, bastante mesmo, foi o Duotone, do Vitor Cafage. Ele tem duas histórias, a primeira história que me fez chorar, mas eu gosto das duas, que é a relação de um menino que vai se mudar de onde ele mora e ele tem que fazer umas despedidas. Eu acho que tanto o desenho, quanto o jeito que eles contam, tanto o Vitor quanto a Lu, fazem com que tenha essa coisa, assim, que pelo menos assim, me toca muito, sabe? Mas eu recomendaria que lêsse, senão eu dou spoiler, não sei, não gosto de spoilers. Próxima pergunta é um quadrinho para rir. Eu tenho um problema que eu rio de piada de pum, cocô, essas coisas, mas não é o caso, assim, 100% desse quadrinho, que é o Bufas Danadas, do Lipão, do Luiz Felipe Garrocho. Acho que esse quadrinho está assinado como Lipergomba. Eu dou muita risada das tiras, porque cada um tem uma coisa diferente, né? Eu rio muito com o Duda intolerante à lactose, eu rio muito de, ah, se tiver pum, melhor ainda. Aí só o nome do Bufas Danadas já me conquistou. Se você precisasse escolher só um quadrinho nacional, qual seria? Acho que agora, agora mesmo, eu escolheria o quadrinho que mais me impressionou, que eu trouxe do FIC do ano passado, que foi o Me Leve Quando Saí, da Jessica Grock. Ele me impressionou muito, primeiro porque foi o primeiro quadrinho dela, é excepcional. O desenho dela é muito bom e a narrativa dela. Fala sobre o relacionamento dela com o irmão dela, né? Me tocou muito, assim, eu até chorei também, mas... Porque eu também tenho um irmão e tenho essa coisa toda, mas é muito bom. Eu não sei falar sobre as coisas. Um quadrinho para quem não lê quadrinhos. Agora é aquela hora que você indica um quadrinho que não tem para comprar. Eu espero que ainda tenha, né? Que é o Lola, da Laerte. São as tiras que ela fazia da Lola, que é o mandorinha. E elas são umas tiras muito lúdicas, muito legais, assim. E a Lola é uma mandorinha muito simpática. E eu gosto muito disso, né? Dessa coisa da brincadeira. E eu acho que pode pegar também as pessoas que não lêem quadrinhos, né? Eu acho que as tiras devem ser, talvez, o jeito que as pessoas que não lêem quadrinhos têm mais contato com quadrinhos, meio que quase sem perceber. Um quadrinho que todo mundo gosta, menos você. Essa é a pergunta que me dá mais medo, porque a minha resposta vai fazer pessoas me perseguirem na rua. Eu vou tomar pedrada. Eu não vou poder sair na rua sem alguém querer fazer xixi na minha cara. Tomara que não. Vou tomar muito ódio na internet. É a fase do X-Men que o Jim Lee desenhou. Porque eu sou uma leitora muito old school. Eu comecei a ler nos Grandes Heróis Marvel, Super Aventuras Marvel, porque o meu pai trabalhava como letrista e ele ganhava, como cortesia de editor, os quadrinhos. Eu não lia quando ele ganhava. Eu li depois que eu cresci um pouquinho mais e passei a apreciar os quadrinhos de super-heróis. Só que aí coincidiu de, sei lá, eu tinha acabado de ler a saga da Fênix, do John Byrne. Aí eu comecei a acompanhar das bancas e estava o John Romita Jr. E era toda essa fase do Chris Claremont em que não tinha uma objetificação da mulher tão evidente. A vampira que o Romitinha desenhava não tinha nem sex appeal. E aí, de repente, começou a aparecer aquela psiloque, aquela vampira, todas elas muito sensuais e tal. E também foi um choque de ver... Eu sou velha. De ver aqueles desenhos do Jim Lee, assim, aquela coisa toda meio bagunçada, assim, eu vou apanhar na rua. Mas é isso. Aí eu não consigo gostar dessa fase do X-Men. Não é assim, eu não gosto do Jim Lee. Eu não gostei disso. Um quadrinho que mudou sua vida. Ai, caramba. Está um conflito interno aqui entre vários. Então, tem o Mesão em Coco, que é um mangá da Arumiko Takahashi, que me mostrou que mangá não precisava ser aquela coisa shonen nem aquela coisa shoujo, porque foi o primeiro... Não sei se ele é de Osei ou Sesei, nem um dos dois, mas que é para adultos. E de contar uma história mais do cotidiano, né? Mas tem também o Novos Mutantes, do Bill Sinkiewicz, eu não sei se eu falei certo, e que me mostrou que quadrinhos de super-heróis não precisavam ter aquele desenho certinho, assim, tem aquela coisa, aquele toque mais pessoal, mais artístico dele. E tem também, que é o que eu acho que eu vou escolher, que é o Comic Book, que é uma antologia de artistas norte-americanos, que tem os quadrinhos do Daniel Close, tinha também do Joe Sacco, e foi o que me apresentou ao Adrian Tomini. Além de todos os outros autores que estavam, que eu não conhecia nenhum deles, mas o Adrian Tomini foi o que mais mexeu comigo, assim, de, nossa, ele contou uma história que é tão perto da realidade, perto de mim, sabe? Que foi muito surpreendente. E agora a gente pode ler Intrusos, que saiu. Um quadrinista, claro, pode ser homem ou mulher, que você considera o grande? Eu estou entre duas pessoas, mas acho que eu vou escolher a Arumiko Takahashi. Será? Porque ela consegue ir do drama ao humor, sem ficar piegas, nem... Ah, bom, o humor é aquele humor, às vezes, japonês, pode ser que, às vezes, a gente ache forçado, mas é muito bom. Eu gosto muito, 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 desde drama, meio, eu gosto muito do Maison e Coco. Ela consegue equilibrar a comédia e o drama numa mesma obra. Tem umas coisas que eu dou muita risada e, de repente, chega no final, já estou chorando litros, 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 por causa de, sei lá, um quadro que mostra um negócio, assim, que está lá dentro do cara e você não sabia, nem o próprio personagem percebia, e alguém percebeu, e um quadro faz uma puta transformação no personagem. Então, para finalizar, uma indicação de quadrinho livre, qualquer quadrinho que você queira indicar. Uma indicação livre seria o deslocamento da Lucy Knisley, em que ela fala sobre uma viagem de... um cruzeiro que ela fez acompanhando os avós, o avô e a avó dela, que precisavam de alguém que ficasse com eles, já que eles já estão bem velhinhos, e ela faz como se fosse um diário dessa viagem. E eu gosto muito do trabalho da Lucy Knisley, eu poderia recomendar qualquer coisa dela, até as tirinhas que ela faz no Instagram, que eu recomendo muito que vocês sigam também, que ela anda fazendo umas tirinhas da gata dela. Mas, enfim, são duas recomendações de uma mesma pessoa. Vocês podem me achar no Facebook, no Instagram, só que, tipo, 90% do meu Instagram é só foto de cachorro, do Pino. e no Twitter. Mas eu só tweeto reclamação. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.